E hoje, 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Muita gente não sabe, mas ser doador voluntário é um dos atos mais nobres que existe. Sobre esse assunto, o Semi Amauade tem as informações. Vamos ver. Verdade, Haroldo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o número de doadores seja entre 3,5% e 5% da população. No Brasil, esse número é de apenas 2%. Em Mato Grosso, a população é de mais de 3 milhões de habitantes. Só que cerca de 25 mil pessoas se candidatam à doação a cada ano. O MT Mocentro registrou, entre janeiro de 2002 e outubro de 2020, mais de 277 mil doadores voluntários. Mesmo abaixo do percentual ideal, a unidade especializada produz aproximadamente 60 mil hemocomponentes por ano. 30 mil bolsas são distribuídas para os hospitais e prontos-socorros. 1.200 pacientes que fazem uso regular de derivados do sangue em razão de algum tipo de doença também são atendidos. O MT Mocentro estima que a doação de sangue salva mais de 40 mil vidas por ano aqui no Estado. As doações podem ser agendadas pelo WhatsApp. O número é o 6598433-0624. A sede do MT Mocentro funciona aqui, na rua 13 de junho, no centro de Cuiabá. De segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Haroldo, eu volto com você aí no estúdio.